No Rio de Janeiro, o acervo de produções em vídeo e para o cinema do Arquivo Nacional completa 40 anos. São documentários, cinejornais, filmes que ajudam a contar a história do Brasil desde o início do século passado. A CIDADE NO BRASIL Durante o governo Vargas, até o final da década de 1970, eles registraram grande parte da história do Brasil. Em linguagem simples e sincera, Mestre Jerônimo diz de seu reconhecimento ao chefe do governo. Parte desse material está guardado no acervo de vídeo do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. Criado há 40 anos, o setor é tema de um livro do pesquisador Valmor Pamplona, que produziu um levantamento inédito sobre o local. A sessão de filmes tem duas décadas muito importantes. A década de 80, logicamente, foi esse começo, criando procedimentos, criando um saber próprio de como gerir esses documentos no Arquivo Nacional, já que isso era uma coisa inédita até então. E a década de 2000 é importante por conta da crise da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Foi por isso que esses filmes, essas obras cinematográficas, estão aqui. O acervo tem um setor de filmes que conta com aproximadamente 50 mil latas em diferentes formatos. Todo esse material fica guardado em cinco depósitos, como este aqui, que tem rígidos controles de umidade, luz e temperatura. Entre os destaques da sessão estão os filmes Rio 40 Graus e Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, e Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Bruno Barreto. O filme foi recordista de público no Brasil por mais de 30 anos e levou mais de 10 milhões de espectadores aos cinemas brasileiros. Integrante do setor de vídeo do Arquivo Nacional desde o início, Marcos fala da importância do acervo para a cultura do país. Tanto esse material de ficção como os materiais públicos, tudo isso conta a história do Brasil desde todo esse período, todo o século XX, basicamente. A história do século XX está aqui contada em imagens, em movimento, imagens de movimento aqui no Arquivo Nacional. Bacana, né? Os documentos audiovisuais do Arquivo Nacional estão disponíveis no site gov.br barra Arquivo Nacional.